Oi galera, aqui é o Marcos Fallen, seja bem-vindo para o segundo vídeo do meu canal. Eu tô jogando aqui com o João, fala João. Oi galera, beleza? Então a gente vai fazer a dor mística aqui, né? Eu tenho bastante fé, eu tenho bastante fé. O nome é Eugênio, que eu tenho 6.407, né? Eu tenho 5.662, bota pra mim. Tá, tá bom, eu sou o Eugênio. É, o Eugênio é um brodo que eu gosto muito. Eu não gosto muito do Eugênio. Tá bom, mas voltou nas caixinhas. Que? Voltaram as caixinhas, não são mais aquelas outras. É, antes já era, eu gostava mais das outras. Eu vou no mar, pra ter uma consolidade. Ó, tem o Eugênio barredo. Tem uma pena aqui, João. Não, não tem cuidado, né? Não, não. Ele veio pra cima, ele vai tomar. Tomou, sentou na cabeça. Matei. A paz que eu matei. Cadê ela que eu vou... Eu vou pegar, vou puxar, vou puxar. Ainda não pega, só pega quando eu nascer mesmo. Não, já é combate. É. E agora eu vou... Coito, João. Se eu for fraquinho, eu puxo. É. Só se for fraco. Não, pode puxar qualquer um. Então... Tem um coach de 10. Puxa o coach. Não, puxa, puxa o outro, puxa o outro, ó. É. Corra, eu consigo. Tenta. Não usa outro tiro, não usa outro tiro. Tá, 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 tá. Tirei. É, agora não errei. Errei o tiro, matei. O João ferrou. Tá na partida, você não ia conseguir. Pegou meu telefone pelo menos. É. O Futebol é bom com a Bibi, mas... Ah, tá com ela. Não, mas tem que ser do Mística. Ah, é. Então, bora. Bora tentar em todos os modos. É. Passa a dor muito enconralada. Vai ser meio difícil pra mim. Pode ficar mais. Não, pra tu é mais fácil. Como? No, tem crô. E pibes. Esse mapa é novo, né? É. Peguei a bola aí pra tu. Me dá bola. Calma, vou esperar tirar o seguinte. Gente, calma, vai fazer gol contra. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. É, eu tentei Olha isso que o outro tava O Garrel tava no frente dela Mata a bola Mata a bola Mata a bola Toma a bola Não tira a bola Eita, eu vou ter que esperar Pega a bola Eu vou Dá, dá, dá Pega a bola Ai, caiu Eu já peguei Essas bosta Se não, prefiro morrer que perderam a vida É a mesma coisa Os dois, tá galera Só pra vocês saberem, é a mesma coisa O que? Morrer e perder a vida É Mas morrer... Ah, porque não vale a gente Morrer e perder a vida Perder a vida é quase a mesma coisa que morrer É a mesma É a mesma Tô fazendo mais coisas Não tirando a cabeça A bala no corpo Não, no corpo é meio difícil Nossa, eu toquei pra esse Me dá, me dá, me dá Não, cara, você é burro Agora só Eu ia falar só E olha só Olha só Não, mano Como esse cara tá de burro E agora? Agora eu chego Nossa, eu odeio o Tino Tá com o pai Olha o tubário E ó Ele vai pegar de novo Hummm 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 Parece que ele tem outro mald então É Foi um carro Pique já é muito encurralado Hummm Encurralado É melhor acabar logo com o sofrimento, né? É Encurralado é mais sofrimento Acabou? Hummm Então bora Um docezinho Vai Galera Lembrando que a gente só tem esses místicos, tá galera? A gente não tem o maldito Pô, galera Cachorro vai aqui em cima O que tu não falava? Galera Eu tinha Olha Trio mística Trio mística Trio mística Eu tinha, eu tinha 18 caixas, né? Daí o João, ele abriu O João abriu uma Na sacanagem Eu ganhei a Tara Por isso que ela tá com pouco troféu, mano Que o João abriu uma sacanagem e ganhei É o do mística Ou seja Ou seja Ou seja Ou seja Ou seja Ou seja Tá muito roubado Se você for abrir uma caixa Seu amigo Abra na sacanagem É E se for na sacanagem Sempre vai dar certo Sempre vai É Esses caras são tão lúbos Que eles não conseguiram nenhum Já saiu Mas o robô não conseguiu Não Não O robô não vai dar dano? Não É É Só um robô não deu dano Não Deu 5 5 É Deu 5 de dano só Não é nada robô Tive que conseguir melhorar Não 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 pegaram nenhum A gente pegou 60 aqui Tô matando muito 8 bits É um brau forte E ensuado Para caramba Nossa Que borde já vai nascer Tem que alguns Deux Nossa Tem empate Tem empate Tem empate Tem empate Tem empate Empatou Empatou Eu puxei Esse Et mort Mais mortes Mortes Não mortes Não 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 2 2 2 Vai Tem um cara ali Vai 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 Ai não Vai pegar 10 Nossa Olha o quanto eles já pegaram 13 14 Eu vou mostrar essa torre Você não gosta de torre É 13 Não Eu já vou É 13 É Não Não Eu não gostei Eu não gosto de torreta de Eugênio Caraca Nossa Olha o nível de 19 Agora o Anjo ia ficar 20 Não Caraca Já era Já chegou O que? Olha o dano Olha o dano Olha o dano Ele tá assim Com cada soco Não Perda 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 Muito a pé Muito a pé Bora agora Pique Gema 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 Parar de cantar. É. Tá, oito bits. De novo. Oito bits. Oito bits. Oito bits. Ele tocou a esquina. Não. A armadilha perdeu. A armadilha geralmente é algo. Já estamos aqui na parada. Ele tá de espírito, Marcos. Olha os olhos dele. Ele tá mesmo. João, eu sou no croque da partida. Porque eu peguei três. O cara pegou um. E tu foi fracassado. Eu. Eu sou so forte. Hum, então tu. João, eles pegaram tudo, João. João. Quantas giras? Quatro. Surtinho. É bom. É bom. É bom. Mano, esse oito bits. Tá muito alto o tiro. Ó, foi bom. Caraca, tu me deixou esse cara. Na próxima partida. Mano, o que é isso? O Checo, lógico, me mata. É que eu puxei a torreira. Ô, cachorro, pare de latir, pelo amor de Deus. Galera, ele já perdeu. Galera, comenta. Vocês querem que a gente faça agora só o duro? Qualquer duro. Do lendário. Ah, dá pra fazer do lendário porque eu tenho na minha outra conta. É. Que é bem baixinha, tá, gente? Eu vou fazer bem dela. É. Eu não gosto dela. Não gosto dela. Então, aumenta. Qualquer duro. Qualquer duro. Morreu. Perdeu. É. Então, tchau, galera. Então, tchau, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? De ver a gente sendo derrotado várias e várias vezes. Fazer a durística aí. E a noite vai ter mais um vídeo. Tchau. Então, comem. Comentem. Tchau. Comentem. Qualquer duro que vocês quiserem. É. Tchau, galera.